Música Hey, novinho, eu quero ver o seu bumbum Acompanhando a batida, pode chamar as amigas E vencer minha pervertida, não perco o movimento do bumbum Bem devagarinho, cê vem rebolando pra mim Sarra no chão gostosinho, levantando o mando quadradinho Bem devagarinho, cê vem rebolando pra mim Sarra no chão gostosinho, levantando o mando quadradinho Hey, novinho, eu quero ver o seu bumbum Acompanhando a batida, pode chamar as amigas E vencer minha pervertida, não perco o movimento do bumbum Bem devagarinho, cê vem rebolando pra mim Sarra no chão gostosinho, levantando o mando quadradinho Bem devagarinho, cê vem rebolando pra mim Sarra no chão gostosinho, levantando o mando quadradinho Hey, novinho, eu quero ver o seu bumbum Acompanhando a batida, pode chamar as amigas E vencer minha pervertida, não perco o movimento do bumbum Bem devagarinho, cê vem rebolando pra mim Sarra no chão gostosinho, levantando o mando quadradinho Bem devagarinho, cê vem rebolando pra mim Sarra no chão gostosinho, levantando o mando quadradinho Hey, novinho, eu quero ver o seu bumbum Acompanhando a batida, pode chamar as amigas E vencer minha pervertida, não perco o movimento do bumbum Bem devagarinho, cê vem rebolando pra mim Sarra no chão gostosinho, levantando o mando quadradinho Bem devagarinho, cê vem rebolando pra mim Sarra no chão gostosinho, levantando o mando quadradinho Deu-te-te-te-te-te Tu cac-tac, tu cac Tu cac-tac, tu cac Tu cac-tac, tu cac Tupac, tupac, tupac